Um adolescente de 15 anos morreu e três pessoas ficaram feridas em um grave acidente na tarde desta quarta-feira, 26 de julho. O acidente foi registrado na altura do quilômetro 380 da rodovia BR-414, no município de Corumbá de Goiás, região central do estado de Goiás. Segundo informações, o jovem e duas senhoras viajavam em um veículo Honda Fit, que seguia sentido Corumbá a Cocalzinho, quando, ainda por causas desconhecidas, ocorreu a colisão entre o Fit e um caminhão. O caminhão estava carregado com tomates e seguia no sentido oposto da rodovia. Com a força do impacto, o adolescente não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As duas mulheres ficaram gravemente feridas. Elas foram encaminhadas para uma unidade de saúde em Brasília. O condutor do caminhão, um homem de 49 anos, foi socorrido e conduzido ao hospital de Barro Alto. As causas do acidente estão sendo apuradas pela polícia. Diga keine palavra. Não se preocupe já. Ele está cunhando-nau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL